Ainda nasci na mesma rua, juntamos a mesma rola, passamos a mesma fome. A minha fome era a sua, nem sequer fomos às casas, crescemos os dois sem nós. A minha fome era a sua, nem sequer fomos às casas, crescemos os dois sem nós. Unidos, fomos à moina, foi a fruta, foi o pão e outras coisas que havia. Andamos juntos na estroina, malandros até nós não. No bairro da moraria. Andamos juntos na estroina, malandros até nós não. No bairro da moraria. Hoje temos outras vezes passado, és à distância e a vida não nos ilusas. Mas tenho de ti saudade, ó meu amigo de infância, meu irmão da juventude. Mas tenho de ti saudade, ó meu amigo de infância, meu irmão da juventude. Comencem! 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 Comencem!